Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. No vídeo de hoje eu vou comentar a minha experiência de leitura do conto O Telefone Preto, do autor Joe Hill. E vou aproveitar também pra comentar o que eu achei do filme, da adaptação que saiu recentemente. Em algum lugar, acho que não foi na Netflix, sei lá onde saiu. Alô? Eu sou a Paula. Quem é que liga? Bom, esse foi meu primeiro contato com o autor. Eu nunca tinha lido nada do Joe Hill. Eu acho que eu já conhecia ele por pessoal falando de outros livros como Nociferato, enfim. Sabia que era o filho do Stephen King também, mas eu não tinha lido nada dele ainda. Eu acho que um primeiro contato com o autor sendo através de contos é uma experiência muito boa. Então essa oportunidade foi ótima, eu tava doido pra ver o filme. E eu não queria assistir o filme sem antes ler a história. Eu achei que era um livro, um romance o Telefone Preto. Eu não sabia que era apenas um conto. Então eu falei assim, ah, vou pegar o Telefone Preto pra ler. E aí quando eu vi que eram apenas 20 páginas mais ou menos, eu falei, gente do céu, eu enrolando. Poderia ter assistido o filme muito antes, porque se eu soubesse eu já tinha pegado o livro pra ler. Porque eu não prestei atenção que na capa tinha escrito o Telefone Preto e outras histórias. Eu só vi, ah, o Telefone Preto, que legal. Inclusive eu recebi da Rapper Collins, obrigado por ter enviado o livro pra mim, editora. Quando eu vi que era apenas um conto e que seria bem mais rápido de ler, aí eu correndo já marquei uma LC, convoquei uma LC emergencial na live de leitura lá na Twitch com o pessoal do Larra da Ágata. A gente leu o conto e foi muito rápido, muito rápido, muito gostoso de ler. Eu gosto de histórias de terror, eu gosto de histórias de suspense, eu gosto dessas coisas de psicopata, de crimes. O conto entrega tudo isso muito rápido. Bom, o que eu achei? No início eu fiquei um pouco incomodado, cheguei a comentar isso em live, porque logo nas primeiras linhas a gente tem, deixa eu abrir aqui na página certinha, A gente tem uma narrativa que pra mim, como leitor, tinha ficado um pouco nebulosa. Estou relendo, já tem alguns momentos já, né, tanto pra poder fazer o vídeo aqui, eu também relia esse conto em alguns trechos e, enfim, pesquisei um pouquinho porque tinha algo que tinha me incomodado, que é a forma como o autor descreve o cara que comete esse crime, né, que seria o homem gordo. E logo de cara ele, tipo, ele não era qualquer tipo de gordo, ele era grotescamente gordo. E aí eu fiquei me perguntando assim, até em live, não parecia, pra mim não parecia ser uma descrição feita pelo Finney, que é a criança que tá vendo ele. Me parecia ser o narrador da história, sabe, me falando isso. Pra mim, na escrita do Joe Hill, não ficou tão claro isso, quando o personagem acha uma coisa ou quando o narrador conta uma coisa pra gente. E porque tem um narrador aqui na história, né, que vai te falando, ah, e o Finney se sentiu assim, se sentiu assado. Então a gente entende que é um narrador e não diretamente em primeira pessoa o Finney contando esse relato. Então como não é diretamente o Finney, que é a criança, contando esse relato, esse início me pareceu muito de mau gosto, porque quando a gente coloca alguma informação assim, no meu ponto de vista, a gente tá aqui pelo que nem o mesmo, né, tipo, ah, o personagem era grotescamente gordo. Ou então o Stephen King até faz muito isso, coloca um personagem que é homofóbico e fala, ah, aquela bicha nojenta. Pra mim funciona super quando fica muito claro, muito claro, que o personagem acha isso do outro personagem. Porque aí você consegue interpretar isso um pouco melhor, pelo menos pra mim. Faz mais sentido, pelo menos na trilogia Mr. Mercedes, por exemplo, do Stephen King. Tem muito disso, a gente tem vilões odiosos e que falam coisas odiosas e que pensam coisas odiosas sobre outras pessoas. E isso não me incomoda de forma alguma. Me incomoda sim, é ruim, é um preconceito e tal. Mas como leitor eu entendo, entendo a motivação, entendo de onde vem, de qual personagem que é. E que é um vilão que a gente já realmente espera essas coisas dele, enfim. Mesmo que não seja um vilão, você entende que é algo do personagem. Aqui não ficou claro pra mim que era algo do personagem. Então me incomodou que eu parecesse algo do narrador. E sendo algo do narrador nessa história aqui, me parecia algo do autor. Então eu fiquei assim, hum, não curti isso. Tanto que eles nem colocaram isso no personagem no filme, né? Porque no livro ele é grotescamente gordo, como o narrador diz. E já no filme não é assim, né? No filme a gente tem o Ethan Hawke, que chama... Eu acho que ele se chama Ethan Hawke. Que faz esse vilão. Bom, agora entrando um pouquinho na história, deixando isso de lado. Que foi o único ponto que me incomodou na história. Porque o resto eu achei maravilhoso. Tanto no livro quanto no filme. Inclusive, já posso dizer que não acho que as obras se comparam no sentido de Ah, o filme é melhor que o livro. Não acho, porque elas são realmente... Se fosse um romance, ia ficar mais fácil de comparar. Mas é apenas um conto de 20 páginas. Então é uma história muito curta. Bem pequenininha. E eu achei fascinante a forma como eles pegaram essa história e transformaram num filme. Muito bom, porque pegaram a essência todinha do conto. Pegaram do início, meio, fim. Tudo bonitinho. E a única coisa que eles fizeram pra poder aumentar, expandir e dar assim... Sei lá, crescer mesmo nessa história pra transformar num filme. Foi incrementar pontos que poderiam realmente ser aproveitados. Eu achei que foi feito de forma muito, muito brilhante. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Senta aí, refaz essa merda. Meu Deus, preciso curar meu olho. Bom, aí já no início dessa história a gente descobre que existe um sequestrador de crianças. São crianças de 10 a 11 anos que acabam desaparecendo com intervalo de semanas. E nosso protagonista, o Finney, ele sabe disso, ele tá ciente. Tem um garoto, inclusive, que ele interagiu com essa outra criança apenas num jogo de beisebol. Se eu não me engano, era beisebol. E o menino desapareceu. Logo em seguida, ele foi sequestrado. E aquilo marcou muito ele. Só que já tinham mais ou menos... Acho que uns 5 garotos tinham sido sequestrados, mais ou menos. Ninguém descobriu quem era. Ficou por isso mesmo. Mas se passaram 2 anos e mais nenhuma outra criança havia sido sequestrada. E como todas que foram sequestradas tinham de 10 a 11 anos, o Finney já se sentia seguro. Porque ele já tinha 13. E aí com 13 anos ele falou, ah, já passei da idade de risco aqui. O cara desapareceu, então estou bem tranquilo. E na verdade não é o que acontece, né? Logo o Finney é sequestrado, esse cara aparece. E ele aparece de uma forma muito inusitada. O cara aparece num carro e ele tá guardando as compras dele no carro. Só que aí quando ele chega, assim, pra poder abrir a porta do... o porta-malas, saem vários balões pretos e aquilo distrai o Finney, sabe? E aí ele finge que toma sus com aquilo e derruba a compra dele. O Finney vai lá como uma criança solícita tentar ajudar, ver se ele precisa de ajuda. Porque ele derrubou a compra dele no chão e os balões fugiram. Finney fica meio distraído e a hora que ele joga uma espuma no olho do garoto, joga o garoto dentro do carro e pum. Finney que se sentia seguro porque já tinha 13 anos e 2 anos que o sequestrador não agia. Acaba sendo pigo. O conto é muito rápido, como eu falei, são 20 páginas. Então, assim, tudo isso acontece assim, ó, em sequência. Vai bum, bum, bum. Acaba que isso dá pano pra manga pro filme, né? Fica pensando, como que a gente vai adaptar ali uma história curtinha dessa? Pode-se mostrar outros momentos de sequestro. Pode-se mostrar outras crianças, né, que são as vítimas. Mostrar um pouquinho sobre elas e trazer essa empatia com o público também que tá assistindo. Então, pode abrir, minuciar um pouquinho mais essa ideia e esses outros casos de sequestro antes da gente ter o caso do Finney, né? E, além disso, a gente passa pra única coisa no conto que faz com que ele seja um pouquinho mais longo. Porque esse psicopata era assim, sequestrava uma criança, levava pro porão dele, já matava a criança e acabou. A única coisa que prolonga a vida do Finney ali naquele porão, que ele é jogado pelo sequestrador, que é o All. Ela chama All, o vilão. É que o All tem um irmão e esse irmão está na casa dele nesse momento, chega lá na casa dele e acaba atrapalhando os planos dele. Porque ele não pode fazer nada com o garoto enquanto o irmão tá na casa. E o irmão dele é um viciado em cocaína que fica ligadão o tempo todo e não dorme, entendeu? Então, assim, o All fica esperando o irmão dele apagar, o irmão dele sair, alguma coisa assim, pra ele concluir o que ele quer fazer. Enquanto isso, o Finney fica num porão que tem isolamento acústico, que o All já tinha preparado como um bom psicopata americano. Ele já estava com o porão dele preparado ali à prova de som e a criança podia gritar, espernear, fazer o que quisesse que ninguém encontre ela ali. Como o Finney fica mais tempo no porão que outras crianças ficaram, aí ele tem outras possibilidades, né? Existe uma expectativa dele de escapar e ele começa... Aí tem uma parte do conto que a gente fica meio que entrando nisso, né? De ele estar sentindo muito frio, dele estar com fome e do All ter que dar comida pra ele, tentando manter o garoto vivo, né? Já que ele não pode matar o garoto agora e ele tem, assim, a forma, obviamente, que ele gostaria de matar esse garoto. E ele não vai fazer... não vai deixar o garoto simplesmente morrer de fome lá embaixo. Ele precisa desse garoto vivo pra poder fazer exatamente o que ele planeja fazer. E o que é muito bizarro no livro, que deixa a gente muito assustado e enojado, e que a gente não sabe exatamente o que é que ele vai fazer. Porque não dá nem tempo da gente entrar nesses pormenores, porque ele não consegue agir em cima do Finney com o irmão dele lá. O que traz o título da história, né? Tanto do conto quanto do filme, é um telefone preto que está lá no porão. E ele tem um fio preto também que vai pra cima, assim, pela parede, mas ele tá arrebentado. Ele é velho e desativado, esse telefone. Só que o Finney descobre que o Al ouve o telefone tocar, e ele também começa a ouvir. E ele fica, tipo, mano, esse telefone não tá funcionando, como é que ele tá tocando? Que bizarro. Então tem um elemento sobrenatural nessa história que é bem interessante. Eu achei muito interessante. Eu gosto de histórias de psicopatas que sejam sem elemento sobrenatural nenhum, porque me assusta muito mais essa coisa da natureza humana, né? Da pessoa ser ruim e fazer e acontecer, isso é o que mais me assusta. Mas quando é bem colocada a questão do sobrenatural, pode ser muito interessante. E aqui nessa história eu achei brilhante. No conto, apenas em 20 páginas, a gente fica acompanhando a saga do Finney ali dentro daquele quarto, daquele porão. Tentando escapar, pensando numa possibilidade de escapar, as suas esperanças vão indo por água abaixo o tempo todo. E a gente chega até um ápice final que acontece alguma coisa que eu não posso dizer. Ou o cara, de fato, chega e mata ele, ou ele consegue escapar, enfim. Isso eu não vou contar, porque aí você vai descobrir quando você lê ou assistiu o filme. Mas posso dizer que o final, a história e o desenvolvimento do filme é muito parecido com a do conto, sabe? Faz muito sentido. Algumas coisas foram apenas mais elaboradas, mas a história é a mesma, a ideia é a mesma. Então isso é o mais importante pra mim. A adaptação está maravilhosa. Pontos positivos da adaptação são vários, porque, como eu disse, eles pegaram a história, foram fiéis, só que eles aprofundaram ela, o que trouxe, assim, um enriquecimento dos personagens, da trama, e fez com que a gente sentisse ainda mais empatia. Ali no livro a gente tem muita empatia pelo Finney, né? Uma criança de 13 anos que foi sequestrada e que está pra morrer, que sabe que outras crianças foram sequestradas. Tem momentos muito tristes, sabe? Que o Finney, desesperadores, que ele está lá no porão, e ele, uma criança de 13 anos, simplesmente se toca e fala, cara, eu fui pego igual o fulano e o Cicrano, aquelas outras crianças que ele sabia. Ele falou, há dois anos atrás eles foram pegos e eles morreram. Ninguém nunca encontrou eles, eles provavelmente estão mortos e eu sou o próximo. Se eles não escaparam, eu não vou escapar. Então essa coisa do personagem sentir isso, uma criança de 13 anos, é muito pesada. No conto é tudo muito interessante, passa muito rápido. Juro, se você estiver curioso, gente, vai ler, porque você vai ler, tipo, em, sei lá, meia hora você já vai ter acabado. No máximo uma hora você já vai ter acabado. E é muito interessante, é muito fluido, é muito envolvente. E o filme também vale muito a pena. No livro dá a entender que a mãe, irmã e o pai estão todos vivos, e aí ele tem um momento que ele fica imaginando que a irmã dele está procurando ele, porque a irmã dele teve episódios de... É... algo meio, sabe, ela era meio sensitiva, ela conseguia adivinhar algumas coisas, ela conseguia ver algumas coisas. No livro tem um relato de que uma vez ele pegou, escolheu cinco cartas, cinco cartas do baralho, e ela botou um... como é que é o nome? Esse tetoscópio? Ai, não lembro o nome, é aquele negócio de médico, assim. Eles estavam brincando e ela botou aquilo na testa dele e disse que ia adivinhar as cartas que ele tinha escolhido, e realmente ela adivinhou as cinco. E eles ficaram chocados, mas isso foi a única vez que ela conseguiu fazer. Mas ela tinha alguns outros... Algumas outras momentos sensitivos dela, e ele tinha esperança de que por conta disso ele fosse achar ela. Então ele começa a imaginar que a irmã ficou andando de bicicleta, procurando ele, procurando a casa que ele tá, né, preso, e que ela viu os balões pretos, ele começa a imaginar tudo isso. Só que de repente ele fala, para de imaginar todas essas coisas e vai dormir porque não tem o que fazer. A única grande diferença que eu achei também brilhante no filme é que só no final do conto que o telefone realmente toca, ele atende, e aí ele conversa com alguém que está do outro lado da linha, que é alguma das crianças mortas. Alguma dessas crianças que o cara já matou, liga para ele, de outra, liga sim, o telefone toca de, sei lá, do além, e aí ele atende, a criança não sabe, a criança já não sabe nem mais quem é. Aí ele, você, pela sua voz, você é fulano, ele reconhece a criança, o menino que ele jogou beisebol daquela vez, o menino fala, se você... Eu não lembro o meu nome, a primeira coisa que você esquece é o seu nome. Aí ele, a primeira coisa que esquece, depois de quê? Aí ele, você sabe depois do quê? Ou seja, você vai morrer e a primeira coisa que você vai esquecer depois de você morrer é o seu nome. E aí o garoto simplesmente está ali dando conselhos para ele de como ele poderia escapar de alguma forma. Dá uma possibilidade de ele tentar escapar. Ele fala, você é o único que está aí há tanto tempo, e todas as outras crianças que chegaram aqui, todos nós morremos muito rápido, mas você não, ele não pode te matar porque o irmão dele está aí em cima. Ele explica esse contexto, sabe? Que é muito interessante e fala, ó, se você quiser escapar vai ter que ser assim, sim, sim, assado. E aí ele pega essas dicas. Eu acho que o livro tem uma sensibilidade, uma possibilidade de sensibilidade muito bacana com a história, por exemplo, frases de feitos, coisas que funcionam muito. Porque o menino fala assim, você tem uma arma, ele deixou uma arma com você. Aí o Finney está no telefone e fala, tipo, uma arma? O que que ele deixou? Ele falou, está na sua mão. E aí, tipo, é o telefone preto, sabe? Então eu acho isso muito icônico no livro. Quando você está lendo, você fica... Quando ele fala, né? A arma que ele deixou aí está na sua mão. E aí era o telefone preto que dá título ao negócio. E aí você fica, caraca! Então eu senti muito o peso das palavras do autor na leitura. E isso é muito interessante também no filme, mas eu achei que essa parte do livro foi mais simbólica. Uma coisa que eles fizeram no filme, né? Que aprofundaram, como eu comentei, e que é muito interessante, é que no filme o telefone toca muito mais no início da história. Logo que o Finney está lá no porão, o telefone já começa a tocar, ele já começa a falar com os meninos. E aí não é só um, ele conversa com... Acho que com todos os meninos que morreram. E no livro não é assim. No conto ele só conversa com um menino no final da história. E no filme não. Ele passa o filme todo se comunicando com os meninos e pegando conselhos e tentando fazer coisas que poderiam, talvez, resultar numa possível fuga pra ele. Mas no filme traz uma atenção muito maior, eles conseguem segurar essa atenção muito bem pra um final que, assim, pode ser extremamente trágico. Você vai descobrir quando você lê. Ou não também, talvez não vai ser trágico. No filme e no livro, o final é o mesmo. Eu achei isso muito interessante. Eles exploraram muito bem esse lado sensitivo da irmã. Ela tem um destaque muito bom no filme. Adorei a atriz que fez a irmã. Achei que ela atua muito bem. O pai deles foi uma escolha. É uma alteração que não tem no livro. Mas é uma alteração que... Acho que traz mais empatia pras crianças, sabe? Porque é um pai abusivo. Não abusivo só porque ele é ruim. Mas parece que o pai tá meio perdido. E o pai tá passando por uma vida... Assim, ele tá em luto ainda com a perda da esposa. A gente entende o que aconteceu com a mãe deles. A mãe deles tá morta. No livro, não. No livro, só menciona que ele tem mãe e pai. Que eles podem estar preocupados procurando por ele. Que a irmã é sensitiva. No filme, o pessoal... Os produtores foram a fundo. A mãe tá morta. Você vai descobrir por que a mãe tá morta. E isso deixou o pai arrasado num estágio, assim... Muito avançado. Ele tá num buraco emocional tão fundo. Que ele tá descontando nas crianças. E isso é muito triste. Porque ele se torna uma pessoa abusiva por isso. E... Mas ao mesmo tempo, você nota que ele ama os filhos. Se você tiver essa sensibilidade, eu acho que você vai notar. Principalmente no final. Né? Que ele ama os filhos. E que ele... Tava cometendo erros. Ele tava perdido mesmo. Não justifica nenhuma das ações. Porque são horríveis. Mas... Você entende que não é só ruindade. Sabe? Você entende que é... As pessoas, às vezes, entram num buraco emocional. Um buraco mental, assim... Que, tipo... Uma situação que resulta no que tá acontecendo. Como eu disse, isso traz mais empatia pra irmã. Pro Finney. E tudo isso é bem desenvolvido no filme. Eu achei muito bom. Vale muito a pena. No mais, o saldo é super positivo. Eu vi que algumas pessoas, talvez, adoraram o telefone preto. Outras falaram... Ai, nada demais. Eu achei uma excelente experiência. Uma história, por um lado, simples. Sabe? E mais bem contada. É mais uma história de psicopata que sequestra e que mata. Mas, ainda assim, eu achei que tem toques originais. Umas coisas interessantes. Me... Foi um entretenimento muito bom o filme. Eu fiquei muito envolvido. Chamou minha atenção. Como eu achei muito bem adaptado, foi positivo. Eu li o conto antes. Recomendo ler o conto antes, sabe? Essa foi a minha opinião de leitura e também de assistir o filme do Telefone Preto. Achei que o elenco está maravilhoso. Adorei a ideia de chamar o Ethan Hawke para poder fazer o vilão. Porque, como eu disse, no livro existe apenas uma caricatura de um homem gordo. E eu achei um pouco de mau gosto. Ou de muito mau gosto. Até eu li o livro. Fiquei assim... É... Algumas pessoas podem não se importar. Mas isso é apenas a minha opinião. É apenas o meu gosto, né? E eu achei desnecessário e estranho. Então, essa adaptação do filme foi o único ponto que eu achei negativo na leitura. Se tornou positivo no filme. Porque eu achei que eles interpretaram isso muito bem. E eu acho que é muito interessante que o irmão do vilão, né? Do Ethan Hawke no filme. Eu acho que é o cara que fez o Eddie. Que é de It, do Stephen King, né? É o cara que fez o Eddie na versão adulta no filme do It, recentemente. Eu acho que é o mesmo ator, se eu não me engano. E eu achei ele ótimo. Como eu disse, eu não tinha lido nada do Joe Hill ainda. Eu não li os outros contos desse livro. Vou ler. E aí, se eu achar que a leitura foi boa, valeu a pena, eu trago aqui um vídeo no canal comentando sobre todos os outros contos. Exceto o Telefone Preto, que já está comentado aqui. Mas eu achei que seria interessante. Eu não queria falar do livro inteiro. Como era uma história que tinha um filme, eu quero trazer mais esse tipo de conteúdo no Lar da Ágata. Que é falar sobre o livro e o filme também. Falar sobre as adaptações. E nesse caso, eu queria ser específico do Telefone Preto. Depois que eu leio o restante, aí eu venho, se eu achar que é devido, faço uma resenha sobre o livro completo. E falando... Porque são 15 contos, né? Tem mais 14 histórias aqui, que podem ser maravilhosas e surpreendentes também. O Joe Hill sendo filho do Stephen King, eu acho muito interessante isso. Porque as pessoas podem comparar, enfim, né? Você pode vir um pouco na sombra do pai, porque é um dos autores de terror mais famosos do mundo. E você imagina você ser filho dele e trazer histórias de terror depois, né? Mas eu achei que o Joe Hill fez... Tem uma escrita maravilhosa, fez um ótimo trabalho. Não achei ele comparável ao pai de forma alguma. Achei que é um trabalho realmente singular. Gostei muito da escrita dele. Achei muito envolvente. Achei fluida. Achei mais fluida que a do King. Talvez por ser conto, né? Não li um romance dele ainda. Quero ler. Quero ler mais coisas dele. Fiquei muito interessado. Achei interessante, porque eu até vi por aí o pessoal comentando sobre as referências que poderiam ser homenagens ao It do Stephen King, né? A obra do pai dele, porque o sequestrador, logo no início da história, a gente descobre que ele também trabalha como palhaço e ele anda com os balões. No caso, são pretos os balões, né? Mas ele anda com os balões e sequestra criança. Então é bem similar, digamos assim, ao Pennywise, né? Que é um palhaço assassino com os balões que sequestra crianças pra matar. Então você fica... Ok. Só que não é uma referência, é uma homenagem, que seja caricata ou que seja muito, sabe? Tipo, repetido. Você fala tipo, ai, é uma cópia. De forma alguma. É apenas um detalhe que realmente pode ser uma homenagem que você vai olhar e vai falar, oh, mas ao mesmo tempo eu achei bem original, achei bem interessante, achei bem único e distante até das coisas que o pai dele fez. Achei muito bom, adorei conhecer a escrita do Joe Hill. No mais, foi uma experiência maravilhosa. Tanto a leitura quanto o filme, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem bastante conteúdo aqui no Larro da Ágata. Se você ainda não acompanha, se inscreva, fique por dentro de tudo. Tem vários vídeos já disponíveis e muitas coisas legais ainda por vir. Além de inscrito, também ative o sininho pra você pegar as notificações, não ficar por fora de nada novo que chegar aqui no canal. Aí abaixo nas descrições tem as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar. Tem Facebook, Instagram, Twitter, Scoob. Eu atualizo as minhas leituras no Scoob. Tem também a possibilidade de apoiar o canal e ajudar na criação dessa arte que acontece aqui. Que tem o Apoia-se, tem o link na Amazon. Qualquer coisa que você comprar no link da Amazon me ajuda com uma pequena comissão sem acréscimo nenhum. Tem o Pix também do canal pra quem quiser fazer uma contribuição de valor único. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.